Os ministérios que compõem o núcleo econômico estão empenhados, os níveis técnicos e de secretários estão discutindo já há um pouco mais de um mês, temas que nós vamos apresentar para a aceleração do crescimento. Não posso adiantar detalhes do que nós vamos apresentar, eu já adiantei aqui alguns dos temas que nós, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, defendemos, como a desburocratização, vocês podem ver que é um tema que realmente atinge a todos. O Brasil, pelo relatório do Banco Mundial, os empresários brasileiros gastam 2.600 horas só para preencher burocracia, só para preencher obrigações acessórias, para atender a burocracia acessórias. Isso eleva demasiadamente o custo do Brasil, tira a competitividade e acaba gerando desemprego. Nós precisamos gerar empregos, o foco do governo é gerar empregos. Para gerar empregos, você precisa alavancar o setor produtivo. Você acha que tem tempo hábil para isso? Porque o senhor mesmo comentou que as eleições vão atrapalhar as discussões. Algumas medidas do âmbito dos ministérios, medidas da competência do executivo, nós podemos avançar. Outros temas que dependem de legislativo, já foi dito várias vezes por vários ministros, pelo ministro-chefe da Casa Civil, que só vão ser apresentadas após as eleições. Então, algumas medidas, já para começar a dar uma sinalização para o mercado, eu penso que podem e deverão ser feitas. Ministro, o CNI apresenta uma pesquisa hoje sobre os entraves para as exportações brasileiras. E, ao contrário de outros momentos que se reclamava mais da taxa de câmbio, estão focados mais agora nas questões de logística. Dizem que há muitos problemas de logística, isso provoca, por exemplo, custo de transporte no Brasil, há muita burocracia. Como é que o governo pretende enfrentar essa situação para melhorar a condição do país exportar? Como eu disse, nós estamos criando o portal único do comércio exterior. Ele vai reduzir de 17 para 10 dias as importações e as exportações no prazo médio de 13 para 8 dias. Nós estamos empenhados que isso também vai reduzir em 40% o custo do importador e do exportador. Agora, as questões de logística estão sendo conduzidas, tem uma pasta específica ligada à presidência da república, que é o programa de parcerias e investimentos. Nós estamos elaborando algumas medidas, através do ministro, do secretário Moreira Franco, para que os investidores que venham investir em infraestrutura, em logística, o governo está ciente de que o governo sozinho não vai fazer, não pode fazer. Precisamos trazer empresários, trazer investidores, principalmente dos players internacionais. E isso vai ser feito com mais segurança, com marco regulatório. Tudo isso está sendo discutido para que a gente possa apresentar nos próximos dias, nos próximos meses. E aí os empresários que vão investir, os investidores estrangeiros, possam ter segurança. Porque o que mais se reclama é da falta de segurança jurídica. E com o marco regulatório que já está sendo discutido no Senado, com a senadora Rosa de Freitas como relatora, a gente pensa que vai dar condições para os investidores voltarem a investir em portos, aeroportos, em infraestrutura e logística em geral. A questão da desburocratização é um dos temas que eu tenho batido, é um dos temas que nós estamos tratando com vários ministérios, porque muitas dessas decisões dependem de outros ministérios. Mas temos recebido todo o apoio da Casa Civil, todo o apoio da presidência da república, porque o Brasil precisa avançar. Nós não podemos continuar nesse cenário que nós estamos, nessa briga de nós e eles, porque gerar emprego é o nosso foco e não podemos sufocar os empresários, porque se você matar de vez o empresário, não vai ter emprego. Os empresários reclamam também da ausência de acordos comerciais brasileiros. O governo precisa mudar a estratégia, aprimorar essa busca para acordos comerciais? Não tenha dúvida, nós estamos assinando vários acordos de facilitação de comércio. Eu assinei na semana passada, em Buenos Aires, um acordo também, memorando com o ministro da produção argentina. 50% das importações e exportações do Mercosul estão na Argentina, entre Brasil e Argentina. E nós estamos avançando. Entretanto, essas negociações são demoradas, porque visa o interesse público, mas visa o interesse privado de ambos os países, ou de todos os países, quando você fala em bloco. Sabemos que precisa avançar, nós estamos avançando. Assinamos recentemente um acordo importantíssimo com a Argentina, o acordo automotivo foi renovado. Agora, é preciso que se tenha um pouco mais de paciência, porque a falta do governo ser definitivo, a interinidade do governo, ela causa um certo desconforto nos países, nos players internacionais. Eu, em Xangai, na reunião de ministros de comércio do G20, todos os ministros que eu conversei, adiaram a continuidade das conversas para após a confirmação do impeachment. Então, isso é uma agenda que nós vamos precisar passar, mas nós estamos trabalhando. O governo está trabalhando, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, está trabalhando através da Secretaria de Comércio Exterior para avançar nos acordos internacionais, com os Estados Unidos, com a União Europeia. O acordo com a União Europeia tem que ser feito via bloco, Mercosul. Temos esse imprevisto aí, esse problema da presidência do Mercosul. Então, são coisas que surgem no meio do caminho, que acabam por atrasar um pouco mais. Mas aquilo que depende exclusivamente do governo brasileiro e da Secretaria de Comércio Exterior do MEDIC, nós estamos avançando sim, e vamos anunciar em breve algumas medidas. Como, por exemplo, em setembro, nós vamos assinar com o governo da China um memorando de entendimento na área de comércio e serviços. Então, são negociações longas, são negociações demoradas, que estão avançando e estão sendo conduzidas. O senhor falou em lua de mel, né? Em final dessa lua de mel, se nada for apresentado concretamente, nós temos a melhor união, o impeachment, depois eleições. Haverá tempo mesmo para projetos tão sofisticados e também tão difíceis, reformas sempre complicadas? Eu acredito que sim, porque nós estamos trabalhando, né? Não obstante os calendários que estão seguindo aí, o calendário da Olimpíada, do impeachment, da eleição, os técnicos que estão trabalhando, no nível técnico, no nível dos secretários, estão avançando as discussões, para que depois a gente possa passar isso para o nível ministerial e pegar a aprovação do presidente. Gente, o calendário continua, mas nós continuamos com o nosso calendário de discussão interna, paralelo, para que a gente possa apresentar oportunamente. O senhor comprou uma briga boa com o ministro do Trabalho, né? Porque da NR12, ele teve um evento aqui em São Paulo duas semanas atrás, você falou que não vai aprovar, ele até tentou amenizar a posição do senhor, mas está uma briga boa dentro do governo. Não é uma briga, não, não existe briga, existe diálogo. Eu defendo que tem que ser revista a NR12. O ministro do Trabalho, eu não conversei com ele pessoalmente sobre o tema. O assunto está sendo discutido no nível técnico. Há absurdos nessa norma que não pode ficar do jeito que está. Eu defendo que tem que ser revisada. Eu não conversei com ele pessoalmente. Não há briga. Ele até disse recentemente, numa entrevista a respeito, fez uma elogio à minha pessoa, eu liguei para ele, falei, olha, Ronaldo, a imprensa, querendo ou não, tentou aí colocar umas palavras na sua boca e na minha, não existe briga. E ele falou assim, realmente, da minha parte também não existe. Não existe concorrência. Nós precisamos chegar num diálogo. Nós precisamos chegar num consenso. Eu defendo, vou defender, que tem que ser revisada. Ele disse, ele defender. Não sei qual é a posição dele, porque eu não conversei com ele sobre o assunto. O assunto está no nível técnico, eu repito. Vou conversar com ele na quarta-feira, posso te dizer qual é a opinião dele na quarta. Se ele defender como você está dizendo que ele defende, eu não vi o que ele disse, que ele defende que fique do jeito que está, nós vamos ter que chegar no consenso. Se não chegar, vai ficar do jeito que está, e os empresários vão continuar sofrendo, e vai continuar aumentando o desemprego. E é o que ele não quer, é o que eu não quero. É o que o Brasil não precisa. Continuar aumentando o desemprego. Ministro, a mesma pesquisa da CNI, que foi feita em dezembro e janeiro, os empresários reclamaram de uma baixa eficiência do governo brasileiro no apoio às exportações, para se romper as barreiras, para se fazer mais exportações. O senhor já viu uma mudança de postura do governo nesse sentido? Como é que está sendo feito o trabalho exatamente nisso, esse apoio para se romper barreiras? Olha, as principais barreiras não são as tarifárias, por incrível que pareça, são as barreiras não tarifárias. São barreiras que se impõem, por exemplo, na área de commodities, na área de agrobusiness, barreiras sanitárias, fitossanitárias. Isso nós estamos discutindo com os governos. Precisa avançar. Um acordo bilateral ou multilateral depende da concordância de todos. Não é uma coisa tão simples para ser feita. São discussões longas, só para você ter uma ideia, a negociação do Acordo Comercial Mercosul-União Europeia começou em 99. Depois foi paralisado em 2004. Agora voltou à discussão em 2014. 2009 ou 2014? 2012. Voltou à discussão. Então, quando você pega um bloco composto por 4, 5 países, você pega a União Europeia com 20 e poucos países, você debater isso demora tempo. Fora os percalços que acontecem. Então, nós estamos empenhados. Agora, uma negociação comercial, os empresários sabem disso. Não é tão simples de avançar. Tem o protecionismo. Hoje, uma coisa que tem aumentado muito é o protecionismo dos países ao seu comércio doméstico, ao seu comércio local. Tudo isso precisa ser avançado. Porque quando você abre um diálogo e fecha um acordo com o país, se você pode, por um lado, vender para aquele país, aquele país pode vender para você também. E, às vezes, alguns players do setor privado não têm interesse. Então, acomodar os interesses de muitos não é simples. Mas a gente tem avançado, sim. As medidas apresentadas recentemente mostram que nós estamos avançando e podemos avançar no passo que ela requer, dada a complexidade do tema. Além disso, nós vamos tidak amag�� para isso aindara o problema. Não é o problema. Não é o problema. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti